Olá amigos, olá você que acompanha o nosso trabalho do Caicó em Foco. Olha só, eu estou aqui nesse momento na Avenida Rio Branco, aqui em Caicó, aqui na frente da loja Alfa. Está inaugurando nesse momento e essa loja promete ser de muito sucesso, porque é uma loja que promete vestir o homem dos pés à cabeça. A loja Alfa, inaugurando aqui na Avenida Rio Branco, facinho, facinho de você encontrar na frente da loja de camelo celular. E a nossa reportagem, mais uma vez, vai mostrar tudo sobre essa inauguração. Mais uma inauguração na cidade e essa que promete bombar realmente essa loja, a loja Alfa, aqui na Avenida Rio Branco. Vamos lá! Olha só que massa, vamos entrar aqui agora na loja Alfa, para você conhecer a parte de dentro da loja. A vitrine aqui, olha, beleza, linda vitrine da loja Alfa, tapete vermelho para receber o cliente. E você vem comigo agora, vamos entrar aqui na loja Alfa, que está inaugurando nesse momento, essa super loja em Caicó. Um ambiente e um clima agradabilíssimo. Você já entra na loja com esse ambiente aconchegante. Olha só, a gente já mostra para vocês aqui, camisas, bermudas, bonés, tudo dos pés à cabeça, para que o homem fique bem vestido e na moda. Você vai conhecer tudo agora. Olha, aqui dentro da loja, os clientes já estão chegando nessa super inauguração que está acontecendo aqui na loja Alfa. Eu estou aqui já ao lado de Juca Bala, conhecidíssimo na imprensa, nas rádios caicóenses, rádio Caicó, também está aproveitando para fazer suas compras e para prestigiar nessa super inauguração, Juca Bala, aqui em Caicó. Prestigiar sim, Rosivão, prazer em encontrar vocês. Olá, pessoal. Estou aqui, sou amigo das meninas de longa data e já fiz até minhas escolhas. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de boné. Aqui eu encontrei boné, essa camisa básica é da loja. Um conceito diferente de moda masculina. A loja Alfa traz para Caicó, com marca própria, estilo, um corte muito confortável. E o bacana é que tem aqui desde uma camisa básica como essa até uma camisa mais arrumada para eu ir para outro evento. É o que estava precisando na nossa cidade. Estou encantado com o bom gosto das meninas. Realmente, opções é o que não falta para o homem que quer se vestir bem e ficar bonito, né? Todas as opções, realmente. Até o slogan da loja é que veste da cabeça aos pés, porque tem tanto boné como também a parte de calçados que a loja traz. E muito bom gosto aqui, parcela em todos os cartões e o preço muito acessível. Tem muita coisa bonita. Tem esse shortinho estampado, sapatênis, as camisetas básicas, polo. Eu gostei muito, o ambiente também é muito aconchegante. Eu estou gostando bastante, gostei de tudo. Os camisão lá, né? O slogan da loja diz que vai vestir o homem dos pés e a cabeça. Realmente, o que você já viu aí? Realmente, promete, é verdade? É, é verdade mesmo, porque eu estou amando aqui. Amei tudo mesmo. Eu estou ao lado de Alane Schillen, ela que é uma das empreendedoras aqui da loja. Nós vamos saber dela, Alane, como vocês estão agora, que acabaram de abrir, inauguração, muito bonito. Parabéns, primeiramente, né? Como é que vocês tiveram essa ideia, realmente, de colocar a loja para vestir o homem, como vocês estão dizendo, dos pés e a cabeça? É, a gente sempre teve vontade de ter algo, algum negócio com relação à moda, né? A gente pesquisou bastante, sabe, Rosivan? Eu disse, bem, está faltando o público masculino em uma loja ter de tudo. Vai vestir o homem mais básico até o homem mais estiloso. Comecei a pesquisar, pesquisar, que os nomes gregos, os nomes latinos estavam sempre em alta. Nós somos três irmãs no ar, são quatro, né? Só que uma não entrou nessa com a gente. Comecei a pesquisar, aí, os nomes gregos, alfa, né? Aí, quando eu comecei, a primeira letra do alfabeto grego é alfa. Ela disse, que legal, parece com um A, né? Do alfabeto, o nosso alfabeto. Quando eu fui dizer, ela veio aquele feedback que ela disse, o macho alfa, aquele macho que domina. Nossa loja, quem domina são os homens, né? Aqui, quem manda são os homens. Monta o homem, veste o homem da cabeça aos pés. Alani, como você mesmo disse, aqui são peças de todos os estilos, gostos e tudo que está na moda, né? Você poderia mostrar aqui um pouquinho para os nossos telespectadores, o que vocês têm, para o homem, até a mulher que quer vir comprar para o marido, para o namorado, para o pai, para o irmão, né? Para a família, para dar de presente. Mostre um pouquinho aqui da loja para a gente, das peças. Sim, Rosi, vai, é, vou mostrar já. Nós temos um grande diferencial. Nós trabalhamos até o XL, né? Ou seja, se você tem aquele marido, namorado, um pouquinho mais cheinho aqui na loja Alfa. Um pouquinho ou cheião como apresentou? Também, ó, vou mostrar a vocês. Numeração, bermuda, 54. Ó, moderninha, vira barra, ó. Modernidade. Modernidade. Temos a básica também, que vai todos os chamangos da básica, que combina, ó, e pode combinar com a bermuda em cores. Um grande diferencial também, que vocês encontram aqui na loja Alfa, são os famosos Composet. É uma camiseta em viscose, tem em linho, que nele, tanta camiseta tem, ó, a bermuda. Os homens estilosos, hoje em dia, gostam bastante. Aí disser, e Alana, mas eu gostei só da camiseta. Pode levar só a camiseta. A gente pode botar uma regadinha na bermuda, como pode colocar uma bermuda jeans aqui, nessa camiseta estampada. Olha, então, você tá vendo, né, e pela reportagem, que você chegando aqui na loja Alfa, você vai encontrar o que de melhor tem hoje na moda pra homem, pra vestir realmente nos pés e a cabeça. Parabéns, Alana, sucesso, porque realmente a gente já tá vendo aqui a loja super lotada. Se Deus quiser, muito sucesso pra vocês. Muito obrigada, e ó, conto com a presença de todos vocês, viu? Venham as namoradas, venham os próprios namorados escolher, provar, muita coisa bonita, escolhida de coração pra vocês. A loja Alfa fica aqui na Avenida Rio Branco, que em frente é a Camelo Celar, não tem errada, viu? Não tem errada, viu? tchau, tchau, tchau.